Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por assistir conteúdo, já aproveita e se inscreve no meu canal. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a segunda temporada de The Wilds. Pra quem não assistiu The Wilds, não sabe que série é essa, tem um vídeo que eu fiz no ano passado, indicando essa série, falando um pouquinho sobre ela sem spoilers, indicando também nesse mesmo vídeo uma outra série chamada Panic. Essas duas produções são do Amazon Prime Video, e aí eu fiz um vídeo conjunto sobre as duas. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado, e você pode ir assistir esse vídeo, e depois que você terminar a primeira e a segunda temporada, você volta aqui. Porque aqui, nesse vídeo, eu vou falar com spoilers sobre a segunda temporada, que chegou recentemente no Amazon Prime Video, que é o serviço de streaming que produz essa série. Bom, vamos lá então. Eu acho que o final da primeira temporada deixou alguns ganchos muito interessantes pra gente pensar o futuro da série. O principal deles, o mais relevante, foi realmente a gente descobrir que existia também um grupo de controle de meninos dentro do estudo do projeto da Gretchen. Então, a gente tinha conhecido as meninas, que estavam ali perdidas na ilha, e a gente descobriu no final da temporada que também existia um grupo de meninos perdidos numa outra ilha. Então, essa sacada é muito interessante, porque ela permite um segundo ano, uma segunda temporada diferente pra The Wilds. Além disso, é importante a gente lembrar também que a Nora tinha morrido depois que ela salvou a Rachel de um ataque de tubarão, onde a Rachel também perdeu uma parte do braço. E quando isso acontece, a Lia também tinha quase acabado de ter a confirmação das suspeitas dela, de que aquilo ali realmente era um experimento, e de que a Nora era uma informante. Porque ela descobriu ali no final da temporada passada, a Nora fez ela cair dentro de um buraco, depois aquele buraco não estava mais ali, então a Lia estava bastante pilhada, e realmente chegando muito próxima da verdade. Então, foi mais ou menos assim que a primeira temporada acabou. Com tudo isso dito, vamos pensar a segunda temporada da série, que é composta por oito episódios, a primeira teve dez, então são dois episódios a menos, mas ainda assim os episódios são bem longos, de quase uma hora todos eles. Eu acho que a segunda temporada de The Wilds, ela começa muito bem, e ela termina muito bem, mas o meio é um pouco bagunçado. O meio tem coisas boas, mas também tem várias coisas ruins, e que eu gostaria que tivessem sido melhor trabalhadas. Eu vou falar sobre todas essas coisas aqui, vou compartilhar o que eu gostei, e o que eu não gostei. Bom, eu acho que uma temporada que começa com Taylor Swift na trilha sonora, começa bem, né? Falei pra vocês que eu gostei muito do primeiro episódio. E o primeiro episódio, ele começa tocando Epiphany, que é uma música da Taylor Swift, que é a minha cantora favorita. E eu acho que a série consegue entregar um primeiro episódio que é interessante, que apresenta algumas dinâmicas, e que tira o nosso fôlego com a cena final, por exemplo, da Lia no quarto do Rafael, entrando e tampando a boca dele, e falando pra ele não gritar. E essa interação dos dois acontecendo. Foi o primeiro episódio que me deixou muito empolgada. E eu também amei muito o final da série, a gente vai falar sobre o final, e também sobre o que pode acontecer, o que precisa acontecer na terceira temporada, mas eu sinto que o meio da série se perde. A gente tem a dinâmica de meninos e meninas dessa vez, e é legal ver isso, eu acho que a proposta dela é interessante, só que um dos maiores problemas da temporada é que a gente tem muitos personagens. Então a gente já tinha as sete meninas que estavam vivas no final da primeira temporada, e aí a gente também começa a acompanhar oito meninos. Ou seja, a gente tem 15 protagonistas, isso traz pra gente 15 pessoas pra conhecer, pra acompanhar, pra ver histórias sobre eles sendo desenvolvidas. E isso acaba causando uma falta de aprofundamento muito grande dos dois lados. Os meninos, eles acabam sendo muito mais rasos do que as meninas. Porque na temporada passada, a série contou apenas as histórias das meninas. Então a gente teve 10 episódios focados nas personagens femininas da série. Então, elas já estão na frente deles de qualquer forma. A gente já conhece as meninas muito mais do que os meninos. E nessa segunda temporada, a gente tá começando a conhecer os meninos e eles precisam dividir tempo de tela com as meninas que também têm coisas pra mostrar. A gente precisa continuar descobrindo mais sobre as histórias delas. Na minha opinião, não existe tempo suficiente pra falar de todos os meninos de uma forma interessante e de construir histórias coerentes e bem fundamentadas pra todos eles. Alguns acabam se destacando mais do que outros. E eu acho também que, pra além disso, os meninos não conseguem cativar a gente da mesma forma que as meninas fizeram. E isso vale pela falta de espaço e de tempo, mas também porque eu acho que esses personagens simplesmente não são tão interessantes quanto as meninas foram e continuam sendo pra gente. Então tem esse problema que a temporada inteira carrega da falta de aprofundamento nos meninos, que também acaba refletindo uma falta de espaço pras meninas. A Dottie, por exemplo, não tem relevância nenhuma nessa temporada. Ela não tem espaço nenhum, momento individual nenhum, história nenhuma. Ela não faz nada nessa temporada de realmente significativo. Até o aniversário dela é focado nas meninas, nas outras meninas organizando uma festinha pra ela e não nela realmente. A Marta é uma outra personagem que acaba ficando de lado. Porque a única coisa que acontece com ela é uma coisa esquisita, num momento também que, não sei, bagunça um pouco a situação e eu não gostei muito. Então, tipo, ah, o coelho que ela tava cuidando morre, ele morre tentando escapar da gaiola que ela tinha feito pro coelho e aí ela tem um surto. Ela completamente entra num estado vegetativo e as meninas precisam lidar com isso ali no final também. Eu achei isso apressado, corrido e mal fundamentado. Mas tem várias coisas em relação, principalmente, às meninas que eu gosto muito na temporada. Eu gosto que a temporada coloca as questões da Lia como algo de destaque, porque as meninas estão ali presas numa ilha deserta, sem perspectiva de sair. E é claro que isso vai mexer com elas emocionalmente. Então, a Lia é um bom reflexo disso. E o mesmo vale pra Rachel, né? A Rachel tá lidando com tudo isso, mas o fato de que a irmã dela morreu e ela tá de luto. Então, eu não acho a história da Rachel na temporada tão interessante de assistir, mas eu acho que não tinha como ir pra outro caminho. A personagem precisava passar por isso. E ela também perdeu um braço. Então, a personagem tá bem introspectiva, cheia de questões emocionais pra lidar. E um dos melhores momentos da temporada é a Lia e a Rachel cantando, tocando, na verdade, Ron, a música Ron, e as meninas cantando junto com elas ali ao redor, na fogueira. É um mecanismo de defesa pra duas personagens que estão completamente desgraçadas da cabeça nesse momento. Então, isso acaba gerando uma cena que é muito fofa, porque a gente já gosta muito dessas personagens. Eu acho que um grande destaque também da temporada é a dinâmica de Shone, do casal Shelby e Tony. Elas são perfeitas, maravilhosas. Eu amo as duas. E é interessante ver um outro lado delas, porque agora, diferente da temporada passada, elas estão juntas. E elas têm as suas questões, elas têm os seus dilemas, mas são dilemas de relacionamento, de casal mesmo, naquele momento em que as pessoas estão se conhecendo. Os dois lados dessa moeda estão se conhecendo, se apaixonando de verdade, e os sentimentos vão crescendo, e elas precisam entender como elas funcionam juntas, e como cada uma delas também é individualmente. Então, elas brilham muito na temporada. Não é à toa que elas são personagens muito queridas pelos fãs. E, claro, também a gente tem a Fetting, que é a minha personagem favorita dessa série. Eu amo, amo, amo ela de paixão. Eu acho que o humor dela deixa a série mais leve. Eu acho que a personalidade dela é muito divertida de assistir, de acompanhar. E eu gosto que é ela quem descobre que, realmente, a Lia estava certa nas desconfianças dela. Que, realmente, tinha alguns códigos e algumas coisas deixadas pela Nora. Então, ela começa a pesquisar isso, a investigar isso. Depois, a Shelby também vem e adiciona um pouco a essa dinâmica. Então, eu gosto do papel que a Fetting tem ao longo da temporada. E eu gosto que a temporada também aproxima ela da Lia um pouco mais, de uma forma legal. Eu gosto das duas, gosto quando elas estão juntas. Acho que elas funcionam bem quando elas estão em cena juntas. Quanto aos meninos, eu acho que a série, ela começa colocando o Rafael como a versão masculina da Lia, mas ele simplesmente não é. A Lia é a líder dessa história, ela é a protagonista, mas o Rafael não consegue ser um co-protagonista, um co-líder de forma alguma, em momento nenhum. Ele é um personagem que acaba ficando muito apagado. Acho que outros personagens novos destacam muito mais do que ele. E eu achei a personalidade do Rafael chatinha. Ele não foi um personagem que eu gostei muito ao longo dos episódios. Eu acho que os dois personagens masculinos que mais me chamam a atenção pro bem e pro mal são o Seth e o Kieran. Inicialmente, eu comecei a temporada gostando muito do Seth. Muito. Mas eu tava assim, sentindo, sentindo que ia dar errado. Sentindo que ia levar um tombo. E ele não demora muito pra se mostrar um completo psicopata. No final do quarto episódio, a gente tem aquela cena muito pesada dele se masturbando em cima do Josh. e eu achei a cena perturbadora. Então, espero que todo mundo tenha assistido prestando atenção no aviso de gatilho do início do episódio. E aos poucos, a gente descobre também que ele é um mentiroso, compulsivo, que ele falou que ainda namorava a ex dele e que ele perseguiu a ex-namorada. Então, ele tem várias questões que vêm também de um complexo familiar de infância. Mas ele é um completo psicopata. Só que ele é um personagem que chama atenção. É um personagem que a gente realmente enxerga ali e que se destaca no meio de tantos outros personagens. E o Kieran, eu comecei com ranço. Realmente, sem uns de suportar o heterotope insuportável. Mas ele vira o jogo. Completamente. Então, eu terminei a temporada gostando muito desse personagem. Ele é o meu personagem masculino favorito. Eu acho que a série consegue trazer camadas pra ele porque ele se mostra bastante heterotope, machão, não sei o quê. Mas, aos poucos, ele revela que tem muito mais sobre ele que a gente não sabe. Ele foi abandonado pelo pai. Ele tem uma falta emocional ali, familiar. E ele também é a pessoa que protege o Josh quando ele precisa. E o Kieran, em vários momentos, pelo menos nos dois momentos, falou que as pessoas não podiam presumir a sexualidade dele, se eu não me engano. Então, eu tô aqui, querendo saber se talvez numa terceira temporada não venha aí um Kieran bissexual ou gay. Fiquei com essa pulguinha atrás da orelha e acho que é bem possível. O restante dos personagens masculinos, eu acho que ou eles não conseguem se destacar e acabam ficando apagados, ou eles têm personalidades muito estereotipadas. Que eu acho que é o caso, por exemplo, do Ivan, que é o personagem gay e militante. Eu acho que a série não sabe explorar isso muito bem. E é propositalmente um grande estereótipo ali nele, mas ele acaba sendo um pouco irritante pra gente ao longo dos episódios. E também é o caso do Henry, que é um personagem mais nerd, mais fechado, mais tímido, socially awkward, né? Então, ele não tem muitas habilidades sociais. De novo, ele é um grande estereótipo de várias formas. Conforme a temporada vai passando, fica cada vez mais claro que existe um abismo entre as meninas e os meninos. E eu acho que, em alguns momentos, isso é proposital. Porque, por exemplo, a gente vê uma cena das meninas super se divertindo no aniversário da Dot, sendo fofas, formando uma família. E, enquanto isso, a gente também assiste as cenas dos meninos agindo como machões. Depois de eles terem tentado matar e conseguido matar a besta que apareceu ali pra caçar eles. E eles também em constante rivalidade, em constante briga o tempo todo. Isso é proposital. Mas eu acho que nem sempre funciona. Porque são oito personagens masculinos novos. E a gente precisava se apegar, pelo menos, a alguns deles com um pouco mais de calma e de força mesmo. E eu sinto que isso não acontece tanto. Eu terminei a temporada realmente apegada ao Kieran, mas só. E é o que eu já falei pra vocês, né? Não tem tempo de tela suficiente. Então, a temporada até tenta mostrar um pouquinho sobre o passado e o contexto dos personagens, como eles foram parar ali, quais são os traumas deles. Mas tudo é muito raso e breve, porque não tem tempo. E aí a gente também não consegue entender o panorama geral. O único personagem que não teve o seu passado mostrado na temporada foi o Josh. E eu fiquei empucada. Eu não sei se eles só acharam que não era o momento de mostrar o passado do Josh, ou se tem alguma coisa bem intensa sobre o passado dele, que a gente precisa se preocupar, com a qual a gente precisa se preocupar e prestar atenção no futuro. Não sei. Vamos falar um pouquinho sobre a Nora? A gente tinha visto a Nora morrendo num ataque de tubarão, onde ela salva a irmã, a Rachel. Mas a gente descobre, no meio da temporada 2, que ela não morreu, que ela tá viva. E isso me incomoda de várias formas. Primeiro e mais importante, como ela conseguiu não morrer? Tinha alguém no mar esperando por ela? Era um tubarão. O tubarão existiu. Ele arrancou metade do braço da Rachel. Né? Se eu não tô, esquecida da memória. Isso aconteceu. E aí, teoricamente, o tubarão vai e come a Nora. Mata ela ali. Então, nesse tempo, onde isso tava acontecendo, como ela foi resgatada, como ela não foi comida pelo tubarão, o que aconteceu. Eu achei muito fácil a seda que a série encontrou de simplesmente mostrar ela viva junto com a Gretchen. Como? Como ela chegou ali? Por quê? Eu acho que é imprescindível que a série mostre isso pra gente, porque senão não faz sentido nenhum. Eu não consigo comprar essa narrativa. Eu não consigo comprar que ela tá viva. Eu acho que é diferente, por exemplo, do filho da Gretchen que vai com os meninos pra ilha e que eles encontram morto. Porque, beleza, ali deu tempo de colocar um corpo diferente que simulasse o corpo do filho da Gretchen e tirar ele de lá antes dos meninos chegarem. Porque eles estavam na areia. Agora, no caso da Nora, como isso foi possível? Não faz sentido. Nenhum. Porque a gente não viu nada. As meninas não viram nada. Então, como a série vai justificar isso? E aí, a Nora aparece em duas cenas da temporada. Ela não sabe de nada. Porque a gente descobre que ela tá viva e depois a gente vê também acho que um flash dela mais pra frente e é isso. Desaparece. Não serve de nada. A gente não vê pra onde ela foi. Onde que ela tá? Porque na hora que todo mundo vai embora no final da série e larga as meninas e os meninos lá naquele lugar onde eles estavam dando depoimentos, a Nora não tá com ninguém. Então, onde é que ela tá? Pra onde ela foi? Essa é uma das minhas perguntas pra próxima temporada. E já que eu mencionei o final já vou me engatar nesse assunto e falar sobre o final. O episódio final já começou me deixando nervosa com aquela cena da Shelby e da Tony que parecia no futuro. E eu achei que fosse real. Comecei a me perguntar meu Deus, acho que a série vai introduzir o futuro e a gente vai ver elas lidando com os traumas do passado e revivendo e relembrando o passado. Isso não aconteceu, né? Era só um sonho da Shelby mas eu levei um susto e fiquei preocupada com elas estando afastadas no futuro. E uma outra coisa que eu fiquei me perguntando também em relação ao final é que os meninos eles não completam o programa, né? Porque a gente vê o Seth pegando o barco que era do pessoal da Gretchen e mostrando pros outros meninos e aí ele, o Rafael e o Kieran vão pro mar. E aí rola ali a confusão o Seth e o Kieran brigam o Rafael dá uma uma coisada uma remada na cabeça do Seth mas depois a gente não vê mais nada disso. Então como eles foram resgatados o que aconteceu a partir dali e como o programa deles foi finalizado. Mas eu acho que isso a próxima temporada deve mostrar pra gente. Eu acho que os 20 minutos finais do episódio são impecáveis e de tirar o fôlego. Não dá pra gente negar. E eu achei o final da série o final do episódio perfeito porque assim a série precisava de uma saída pra poder continuar pra poder durar mais algumas temporadas. E eu acho que encontra a saída perfeita quando decide manter quando a Gretchen decide manter os dois grupos os meninos e as meninas juntos numa nova ilha. Isso me deixou muito animada. Eu quase passei mal e colapsei com esse final porque eu acho que isso abre muitas possibilidades pra terceira temporada. A gente sabe então que a terceira fase do estudo da Gretchen vai começar e que isso envolve essa galera ali junta naquele espaço. E o Seth também tá lá e o pessoal não sabe que ele é um espião. O pessoal sabe que ele é desequilibrado mas não que ele é um informante. Mas ele vai ser capaz de passar as informações pra Gretchen e pro pessoal dela. E aí uma coisa interessante é que o pessoal ali na ilha tem um espaço diferente pra se movimentar. Então eles não tem só a ilha eles tem um lugar um abrigo onde eles podem se manter com quartos com as coisas. Vamos ver o que a Gretchen deixou pra eles ali. Então vai ser uma dinâmica diferente interessante e eu tô muito animada porque isso abre espaço pra possíveis alianças amizades casais a gente só tem um casal na série até agora que é a Shone a Shelby e a Tony mas isso abre possibilidade pra novas interações de várias formas. Então acho que assim os meninos talvez também consigam ter mais espaço pra brilhar e pra se destacar. Eu já tô aqui pensando quais casais podem surgir disso sabe dessa união. Ainda pode surgir algum casal entre as meninas um casal entre os meninos e casais entre os dois os dois grupos. Então eu estou muito animada. Mas eu acho que essa temporada deixou muitas perguntas em aberto. Então algumas das perguntas que eu tenho são como a Marta melhorou? Porque ela parece curada no final. Como a Lia conseguiu o telefone que ela usa pra ligar pro amigo dela e falar o que tá acontecendo? Porque isso também não foi mostrado. Eu subentendi que quem deu aquele celular pra ela foi o Dean que é aquele moço negro que trabalha pra Gretchen e que ela demite no final do episódio. mas não fica muito certo. Uma outra pergunta é como o filho da Gretchen ferrou ela? Como o amigo da Lia ferrou a Gretchen? O que aconteceu depois que o amigo da Lia consegue denunciar o que tá rolando ali? O que disseram pra Gretchen na ligação que ela recebeu? Tudo isso acontecendo nos 5 minutos finais da temporada deixou muitas perguntas em aberto. Então assim o que aconteceu de fato? Espero que a próxima temporada responda. De novo a Nora tá viva mas ela não tá ali então onde ela tá? Pra onde ela foi? E como a Rachel vai reagir quando ela descobrir que a irmã não morreu? Porque a Lia já sabe que a Nora não morreu. Como isso vai se desenvolver? Como vai ser a Lia contando pra essa galera toda o que ela sabe? Porque ela sabe mais do que todo mundo ali. Então assim eu tô muito confiante em relação à terceira temporada eu acho que pode ser a melhor temporada da série facilmente mas tem muitas questões muitas perguntas principalmente da segunda temporada e também algumas da primeira que precisam ser respondidas. Então eu senti que a gente caminhou muita coisa aconteceu mas era uma temporada a segunda que poderia ter entregado mais informações explicado mais coisas pra gente. Então caso tenha ficado dúvidas sobre o final a Gretchen recebe as ligações que ela recebe ali vê que o circo tá pegando fogo e dá um jeito de desaparecer com o seu time dali da ilha e deixar os jovens todos sozinhos temos ao todo 15 adolescentes ali naquela nova ilha que tem também um forte uma casa um espaço ali de construção então eles vão poder se abrigar e essa fase era uma fase do projeto dela que estava prevista unir os dois grupos e deixá-los na natureza também porque eles estão ainda assim numa ilha e vão ter que continuar trabalhando juntos pra comer e pra sobreviver esse em resumo é o final espero que vocês tenham gostado da minha crítica dos meus comentários e também das minhas expectativas e perguntas pra terceira temporada se vocês gostaram deixem um joinha e me contem o que é que vocês acharam dessa temporada da série da segunda temporada de The Wilds escrevam nos comentários e também me contem o que é que vocês estão esperando da próxima temporada e se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram no começo do vídeo obrigada um beijo grande e a gente se vê numa próxima